Quais as formalidades a tratar logo após a morte de alguém? Quando morre alguém, há algumas obrigações que não esperam pelo luto. Primeiro que tudo, o médico que confirmou o óbito emite online um certificado de morte, identificando a pessoa, o lugar, a hora e a data da morte, bem como a causa. Além de ser necessário para realizar o funeral, o certificado permite comprovar a morte e efetuar o pedido de registro de óbito na Conservatório do Registro Civil no prazo de 48 horas. Esta formalidade pode ser cumprida por um familiar ou pela agência funerária. Pode ainda requerer a emissão de uma certidão de óbito presencialmente ou online. A certidão de óbito é necessária, por exemplo, para solicitar na segurança social as prestações por morte, como o subsídio por morte ou a pensão de sobrevivência e para comunicar a morte às finanças. A maior parte das formalidades relacionadas com a herança deve ser levada a cabo pelo cabeça de casal. E quem é? Em princípio, o cônjuge, ou não havendo um dos filhos ou outro herdeiro. Se o falecido deixar testamento, pode ser o testamenteiro, que é a pessoa encarregada de executar o que consta do testamento. O cabeça de casal será também responsável pela gestão dos bens da herança, enquanto não for feita a partilha. Tem também a obrigação de comunicar a morte aos serviços de finanças, apresentando a relação dos bens deixados. Deve fazê-lo até final do terceiro mês que se segue à morte. As finanças verificarão se haverá lugar ao pagamento de imposto de selo. Cônjuge, descendentes e ascendentes estão isentos. Outros herdeiros, como irmãos, tios ou sobrinhos, terão de pagar o correspondente a 10% daquilo que herdarem.